meu cadeiro da minha interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho fabulosa e também do Brasil placas de capturas equipamentos de som para gamers seja nosso parceiro link na descrição Olha o dinheiro, filha da puta! É coisa lá! Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Cris, botar aqui! Eu entendo uma verdadeira peada, uma peada meia boca-a-poc-a-ndem-guem-hill-m-a-s-o-do-g-da-hill. Sua mala tá aqui, cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Opa, o que temos aqui? Opa, obrigado. Obrigado. Cara, o telefone dos outros, bora, fecha a bolsa. É isso aí, eu vou pegar na cor dos outros, não, tranquilo. É isso aí. Olha a cara de puta desse cara. Metódico, tem uma queda pela Ashley. Protetor bem-humorado. Esse, ah não, foi o Mike, né? O Mike que era o pau no cu que ia filmar o sexo com a Hannah, não era? Cara, eu sou um cara honesto, porra. Vou se fuder? Não era o Mike? Era o Mike, né? O Mike, ele tá na minha mira, o Mike tá na minha mira. Eu vou pagar esse sub com toda a minha felicidade. Porque o Mike, ele é um pau no cu. Eu vou matar o Mike. Eu já fiquei sabendo disso desde a hora que eu cheguei lá. Calma lá que tem um negócio de procurada aqui, viu? Cartaz, psicopata. Tranquilo. Mil... Por que tem que ter o nome de Victor? Eu não entendi. Mascul... Sexo masculino, 88 de altura. Último endereço conhecido. Blackwood Pines, visto pela última vez. Em 16 de 3 de 98. Procurado... Deixa eu ver aqui. Por seu envolvimento de um crime de incêndio qualificado. Bem como várias ameaças de morte. Qualquer pessoa que tem informações sobre este perigoso crime... Deve contatar o PMPB o mais rápido possível. Polícia Montada Provincial de Blackwood. Como é? Só 30 cm a mais? Teu cu, viado. Eu tenho 1,73, filha da puta. Aham, bem radical, né? Px, pra caralho. Isso aí eu me emocionei. Que doideira. Se liga! Olha essas belezinhas. Ah, belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui? Como assim? O que um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Guarda uma arma dessa aí pra bagunça. Aí vai. Eu guardaria. Eu guardaria. PMPB? Pois é, Polícia Militar da Paraíba. Pode ser. Jogo muito, pô. Jogo muito. Jogo muito. Jogo muito. Eu quero te ajudar de sorte de principiante. Acho que não, garota. A dublagem é meio, ah... Meio mê, né velho? Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Acerta o esquilo pra ver o que aqui dá. Olha o esquilo. Vocês acham que eu vou matar um animal, vocês acham? Vocês acham? Negócio de efeito de borboleta, meu irmão. Eu só não, o Mike ele vai morrer. O primeiro oportunidade que eu tiver de assassiná-lo, ele vai tomar no cu. Ele vai tomar no cu comigo. Filha da puta. Não é foda. Passo já a notificação, as gays. Era o pai de Ernesto. Eu acho que na hora que eu cheguei aqui, tudo cueca e estranho está trancada. É. O Josh queria ela trancada para ninguém entrar. Ele disse isso para quem não entrar? Ah, não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador. Por favor. Que cavaleiro. Cara, na moral, eu tenho que fazer um bagulho que eu tinha que ter feito isso aqui. Muito tempo, velho. Há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. É. Sim. Só pode Porque tem cenas que Puta que o pariu, velho O cara tem que putar esse vídeo aqui Isso aqui, por exemplo Essa cena, por exemplo Tem que ter o logo É isso que tá faltando Era isso que tava faltando É? Grande é o negócio que eu tenho aqui E só um logo perde a conta, Nando? Um logo? Caralho Negócio que tá bagunçado Controlar o boneco é meio ruim Não, Clevo Você não me traiu, não O Mike, ele só é pilantra mesmo Rolou uma resenha aqui Mudou Controlar os bonecos É muito ruim esse jogo Que lugar maluco Pra montar uma casa Mesmo sendo muito rico Eles não são tão ricos Só compraram uma montanha Só, né? Não é rico não Os cabas são só Não tem dinheiro Nenhum Só dois, na verdade É, bem Eu ia ficar por aqui Tirar um cochilo Mas ok Não Peraí, velho Na moral Isso aqui os caras não sabem nem a tua noite Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Olá, bravo, Zé Cidade, o Azul 999 miliardos Olá, Tinine Olá, Tinine Kiuri, obrigado pelos seus beats, Kondon, você tá bem? Maravilha Kiuri Ladrão Calma Seu ladrão Azulinho Como está? Está bem? Bem Espero que sim Suas lives são muito fodas Você é uma das pessoas mais engraçadas que conhecem na quarentena Obrigado pelo seu trabalho Agora uma proposta Como vamos comer o gabiru? Gabiru Não Ninguém vai comer o gabiru não Tribbiani Vai se fuder uma chuva de Ernesto Pro nosso querido Tribbiani Obrigado pelo seu doente maravilhoso Obrigado, Tinine Pelo seu segundo meio de sub-chuva lápia Com o menino Tinine E uma chuva De gabirus Pro nosso querido Tribbiani Pra ele saber Que o gabiru Com o gabiru não se mexe Obrigado, viado Tamo junto Tive a satisfação Esse joguinho Ele é meio travoso mesmo Cara, eu não entendi Agora apareceu O Selk Daqui a pouco eu passo Não, tá beleza Tô bem É, é Ele parecia assim Eu nunca vi ele tão empolgado Com alguma coisa Desde sempre Que foi, Nando Chocato com o que? É difícil saber o que se passa com ele E eu tava preocupada Não, não Foi uma boa ideia Espero que todo mundo pense o mesmo Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara Ele deu em cima de você Se você não percebeu Quer saber? Vamos parar de falar Do que aconteceu E curtir a viagem Quer saber? Você tá certo Sabe como nos conhecemos? Não Ok, terceira série O Josh sentava no fundão E eu na frente Você quer chegar Um não sabia que o outro existia Mas o moleque sentado Ao lado do Josh Começou a puxar o sutiã Da garota na frente dele Então o professor Mandou ele pra frente Onde eu me sentava Ok E aí eu fui pro fundão E? E do lado do Josh Foi assim Caralho Que emocionante Meu Deus do céu Puta Que emoção, cara Três anos antes da hora E naquele dia Ter usado o sutiã A mostra Quem sabe Você poderia estar Nesse teleférico Sozinha Agora Ou falando Com outra pessoa Bam Efeito borboleta Foda Não, eu Realmente Eu achei assim Caralho Do caralho E aí Fui pro fundo Pois é, Kiyuri E aí Fui lá no fundão Obrigado por seus bíblicos Caralho Oi Se fosse o Alan ali Falando de Naruto Ia ser mais conversa Que esse cara Pois é Eu ainda acho melhor Acho que ele teria conseguido Um beijo dela Olha a Jessica Jessica confiante Nova namorada de Mike Ingênua Irreverente Infelizmente seu namorado Vai morrer Eu vou matar seu namorado Jessica Você Jessica Vai perder seu namorado Porque seu namorado É um pau no cu Filho de uma vagabunda Tudo que não presta A mãe dele Trabalhava em um puteiro E levava ele Pra passar o dia lá Então ele achava Que era normal As pessoas virem A mãe dele transando Então qualquer mulher Que ele se relaciona E pode ver E ficar em público Porque ele viu isso Ele teve isso Ele teve esse contato De ver a mãe apanhar Ser paga Uma loucura do caralho Pois é, Jessica Infelizmente seu namorado Vai falecer Mas antes de qualquer informação Vamos aqui Agora sou eu e você Meu gostoso Meu querido Fisa 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 cu Fisa cu Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo Liga a torneira E mije o Fisa cu Fisa cu Obrigado meu corno Caralho Vocês já fizeram isso Com o Gabiru Deixa o Gabiru quieto Véi Fisa cu Seja bem-vindo Filha da puta Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Espreita Será? Ninguém pode conseguir Ninguém pode provar isso Espreita Porque o Victor Fernandes Ele tá lá Você quer que eu chame ele? Agora sou eu e você Meu gostoso Quer que eu chame ele Posso chamar Boa noite Barbosa Obrigado pelo segundo Meio de sub Uma chuva lá Para os meus meninos E mije o Fisa cu Obrigado Fisa cu Tamo junto Caralho Obrigado Espreita Obrigado Barbosa Jéssica Obrigado Gaze Boldo E aí Vamos embora Tô me sentindo Tá ligado naquele bagulho Lá do Da série da VTube Que o Orochinho Tava assistindo Eu tô me sentindo Eita caralho Calma lá Tamo Apilha a pesinha Onde os irmãos Berts Vão pra floresta E tem um cara lá Que usa uma zarabatana Que é o de papel É foda Doe dinheiro né Murilo E eu comeria minha própria perna Ai que doentio Chris Olha eu até tenho Bastante carne Puro músculo aqui embaixo É tá certo Ei Ora 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 O que temos aqui Chris Nossa senhora Parece que alguém Tá interessada No nosso grande amigo E representante da sala Michael Moreau Chris E que tipo de coisa erótica E quente a nossa Jéssica Deve tá imaginando Que será Não tem necessidade De explicar porra nenhuma Pra ele não Devolve isso Cabeção Cabeção ou nada Esse é meu lema Você é tão idiota Gente inserida Não deve que andar Se meter no assunto Dos ruas Cearense filho da puta É Isso me lembrou uma vez Isso me lembrou uma vez Que eu era a quinta série E eu aprendi da pior maneira Olha só Olha a criança Calma Cerenci Desculpa Desculpa Eu era Eu fazia a quinta série Se eu der strata Ele não pula não Ele só pausa Se eu der strata Ele pausa Calma né Calma 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 Fica tranquilo Agora que eu sei que é você Ele vai se fuder Olha só Eu era a quinta série E tinha uma menina Na minha sala Que ela recebeu uma cartinha Ou ela tinha feito Uma cartinha de amor Eu não lembro Como foi o esquema Só sei que a gente Pegou Os Essa cartinha E leu E brincou com ela E a gente levou um esporro Da professora Dizendo Caralho Isso é crime O que vocês acabaram de fazer De você pegar Uma Uma Correspondência Sem ser sua Isso é crime Vocês poderiam ser presos Nunca mais façam isso A menina tava chorando Até com razão A gente era criança E cara Foi da pior maneira Possível Que a gente aprendeu Essa lição Foi uma coisa muito doida Foi uma coisa muito feliz Foi foda E é isso Não foi uma história feliz Foi uma história triste Onde eu fui um criminoso Obrigado Maria Perfeitamente perfeito Show de bola Não sei nem que boa boneca Você quer ketchup Né? Não precisa não Aqui tá bom Fica tranquila Aqui tá lindo Obrigado Maria Enquanto isso Já no start aqui Você gostou da história? Eu e você Meu gostoso Choraste com essa história? Não Mas foda-se Not Curupica Not Curupica Obrigado pelo seu maravilhoso sub Seja muito bem-vindo Liga a torneira Por favor Eu e você E faz O xixizinho Pro Not Curapica Fraco Mestre Essa história do picol É pelo amor De qualquer coisa Cadê a Natália Medeiros? Natalinha Você tá aí meu amor? Natália Você tá aí presente? Obrigado Dois mil e vinte Pro nosso fraco Master Por favor Rinaldão Rinaldão Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Minha mil e vinte Minha mil e vinte Minha mil e vinte Meritir Choc Com a historiador Cara Todo mundo Ficou chocado Todo mundo Ficou chocado Com a história Com a história do Zanfa Meu amigo Rinaldão Obrigado Pelo seu noite maravilhoso A jogatina de ontem foi divertida Pra caralho Viado Obrigado Pelo seu Pelo seu noite Obrigado Por ter participado ontem Cadê a Natália? Natália Não é você não É a Natália Medeiros Viu Maria? Fica na tua Cadê a Natália Medeiros? Natália? Natália tá presente Porque ela tá aqui Eu só vou continuar A gameplay Quando a Natália falar Oi Ela não saiu não Ela tá aqui ainda Olha aqui Eu posso até marcar ela aqui Natália Medeiros Ela tá aqui Essa desgraçada É aquela misândrica Quando ela aparecer Manda ela mandar o oi pra mim O cara falar uma coisa Sério? Eles não podiam ter construído O chalé logo do lado Do teleférico? Fazer falta Fazer falta Tá Em termos Inteligente Tem a namorada do Mike Competente Pessoas vivas Tá? Conversa muita merda Não sei se Seria tão bonito Merda Novo namorado de Ember Amicioso Ativo Então quer dizer Que tem coisa aí Matt Ele é motivado E ele é ativo Lembrando que o Matt Rapaz Eu tô doido pra comer E o bicho tá Querendo que eu ande Fila da puta Meu irmão É o Vitão? É não Rapaz O foda daquele cara Que botou o gai no índice O cara tem que ter o nome de Vitor Todo Vitor é uma desgraça Mas no cu Vai ser meio estranho Ver todo mundo aqui de novo Certeza que não vai ser uma festa comum Quero dizer O que você acha? Calma Jesus Nois KKK Mike E Mike Beleza? Eu remarquei Inteligente Determinado Muita conversa Só você Michael Se vocês pudessem ver a cara de vocês agora Cara, eu quase te acertei agora Muito boa Você é um idiota Pessoal Somos todos amigos aqui, né? Não precisa de violência É só um pouco de diversão Estamos no meio do mato É assustador Vamos lá Vamos entrar no clima Entrar no clima? Sério? O que tem de errado com você? Só tô tentando acalmar os ânimos, Emily Não fica assim Assim como? Do jeito que você tá Você sempre fica assim Michael, você precisa cair fora Eu e a Emily estamos juntos agora Você goste ou não Não vou te dizer de novo Por que ele parece uma lésbica? Tá me entendendo? Bom, eu achei que dava pra deixar isso pra trás Ser amigos Mas De boa Mike Não, não Tranquilo Vou só ir lá embaixo Ser bem maduro e tal por lá É o Bruno Mars Paz Acho que ele entendeu o recado Não, espera Se ele não entendeu Eu faço ele entender Você fica bem melhor Quando o banco macho alfa, sabia? Pois é Você agora mostrou que é ativo, né? Ah, merda O que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo Todas as malas Ah Por quê? Preciso achar a Sam Tá bem? Desculpa Que preciso mesmo encontrar ela Ela vai botar a Gaia no negão Esqueci que eu precisava falar com ela Antes de chegarmos Não dá pra esperar Estamos quase lá É importante Matt, por favor O Mike foi pra lá Cara, é isso aí Vai levar a Gaia, Moreno Só porque tem cara de puta Tá certo Bem Se é tão importante Acho que posso ser o burro de carga Pelo resto do caminho Mas você me deve uma Como assim? Bom, daí ficaremos kids Vou pensar nisso Toma cuidado Te vejo lá em cima, querido Obrigada Moreno, já começou errado Namorar com puta fada Fica tranquilo, Camacho Ah É, sei Que aí Calma lá Intelectual Bicuriosa Franca É A Ashley, né O Cris É aquele É o cearense, não é? O Cris é o cearense, não é? Aquele que tava com putaria Fica tranquilo, Madriguete Não é? O Cris é o que tá afim dela E ela tá afim do Cris Ou seja Os dois se curtem Os dois querem fazer sexo Um com o outro Agora sou eu e você Meu gostoso Eu não sou bicureoso não Eu sou até no sexual Yuri, eu só devo dois Na verdade eu vou dever três Porque as duas morreram Fui coagido Eu fui enrolado Eu fui roubado aqui Eu fui roubado aqui Agora sou eu e você Meu gostoso Eu fui roubado É o Cinho Vai tomar no cu Obrigado pelo segundo mês Obrigado Yuri Obrigado pelo que fez A chuva laranja pela dupla Por favor Eu só vou dever três subs Que eu só vou matar Na verdade quatro Que eu vou matar o Cris também Ai, eu vou matar o Cris Ai, Cris Eu quero comer Eu não consigo O jogo de história Eu tenho que mexer No pôr do controle Olha ali Tá Olha só Alguém tá bem amiga E não é no sentido De friendzone Então a grande separação Tinha prazo de validade Que gameplay eu sabia Calma Ai meu Deus Filho da puta Por Cristo Eu queria te assustar Meio que te assustar Mas não Ai meu Deus Ai meu Deus Obrigado Cara Desculpa mesmo Ashley Ok Vai caralho Para de trocar daí Bala no cu Viu algo interessante Vi Vi Encorajar Vamos botar Para arrombar Nessa confusão Agora Claro Vai em frente Divirta-se Eu acho Eu vou brincar Certo Ah Filho da Mãe É Vamos bagunçar É isso aí Moreno Moreno Você tá na rede Que isso cara Ei olha Não é nada Nada Você acha Quando que não é nada Com a Emily Quando Não sei Que merda A gente pode descontar Matt 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 Usa teu nome Matt Usa teu nome Fala que teu nome Matt E Matt Matt Porra Eu já vou começar A discórdia daí Mike vai tomar Como é o nome dele É Mike ou Cruz Vamos pegar o telefone É Mike É Mike Mike vai tomar no cu Comigo agora Moreno vai Ei calma Você não fez isso Fiz Põe as mãos pra cima Você tá cercada Parece Mike É pau no cu Ah E sou eu pra revisar Que escolha uma jovem Garota rebelde Tenha não ser me render Ao forte guarda militar Que veio para me prender Eu bem Eu não sei Quando fala assim Ei Eu vou fazer um negão Com minha cadeira Black ou Blonde Vai rolar Black ou Blonde Nessa resenha Oh droga É Rômulo Olá Que vem Ei Mike Puta calada Não você me pegou Vai ter resenha Vai ter resenha Esse vai ser o melhor Carnaval Carnaval Não resenha da vida As vezes não fazem nada Não vai se esconder de mim Michael Sei todos os seus trufos Pra que eu vou matar o passarinho Não tem necessidade Agora sim Esse cara é bom que fosse uma pedra É isso aí Vou te encontrar E fazer o que? Ha 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 Chega Ah é Tem mais Você já era Ah ha ha Ah ha ha Te peguei Já era É o fim Você me pegou por trás Poxa Acho que não Acha Eu achei que você saberia Tá bom Tá bom Cara beija ela Para de ser imbecil Uma oponente digna Jessica Rainha das bolas de neve Ah pra isso Ok Isso soou meio obsceno Minha dama Ah Ah Oitário O Mike vai O Mike não vai O Mike não vai ganhar nada Agora você vai ver Nada de sexy O que eu vou ver Bom Dá pra pensar em pelo menos Uma coisa Ah é Brincada e bonita Até mais tarde Vamos pro chalé É Mike O que é legal aqui fora De tirar o fôlego Bem eu podia ficar aqui Tipo Pra sempre Desde que eu ficasse Te beijando o tempo todo Só beijando Entre aspas Acho que a gente vai congelar Em algum momento Entre essas aspas É Eu vou ocupar Não Vou fazer Doutor HPV ele vai tomar no cu Ele vai tomar no cu Depende de mim Depende de mim Ele vai tomar no cu Esse filho da puta Pau no cu Agora sou eu e você Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Baruque Ô Baruque Puta notícia triste Meu gay Meus pêsames pra você Baruque Tudo de bom Força nesse momento E é isso meu gay Obrigado pelo seu segundo Meio de sub Uma tristeza do caralho Meus pêsames pra você Eu quero que o mozinho Dê uma chuva de F Agora o F Tá liberado Pro nosso querido e maravilhoso Baruque Baruque Força pra você Cadê Natália? Natália Cê tá aí ainda? Cadê Natália Medeiros? Medeiros? Ela não tá né Ela Filha da puta Ela tá me ignorando Natália maldita Ela não tá me ignorando Obrigado.